Levanta o seu braço lá no alto, diga obrigado Espírito Santo Porque é o Senhor que me liberta É o Senhor que me liberta De todo o mal Você se sente livre nessa tarde? Sim ou não? Sim ou não? Quem quer ser livre de todo o mal, de toda a depressão, síndrome do pânico Todos os pecados graves que nós trazemos Nós precisamos trilhar um caminho de conversão e de santidade Por isso nós estamos aqui Toda a cura que Deus realiza em nossas vidas Seja ela interior, física, espiritual, emocional É por um objetivo Nos salvar Nos levar a contemplar a glória de Deus aqui na terra Mas muito mais, lá no céu Então, diga assim para o Espírito Santo Obrigado Espírito Santo Fica comigo Batiza-me Unja-me Liberta-me Preciso de ti E agora diga assim comigo Bem forte Senhor Jesus O que eu quero nessa tarde O que eu quero nessa tarde Também Também É que o Senhor manifeste É que o Senhor manifeste O teu poder neste lugar O teu poder É que o Senhor mostre a tua glória a nós O Senhor mostre a tua glória a nós Que gere prodígios Milagres Libertações Libertações Derrama a tua glória neste lugar Neste lugar Que é o rincão do meu Senhor Faz um gesto assim Neste lugar Que é o rincão do meu Senhor Aponta para essa câmera Para essa câmera Neste lugar Que são as nossas casas Neste lugar Que são as nossas casas Mas coloca a mão sobre o teu coração E diga assim Neste lugar Que sou eu Neste lugar Que sou eu Que sou eu Levanta o seu braço lá no alto Derrama a tua glória sobre esse lugar Senhor Derrama a tua unção sobre esse lugar Sobre esse lugar Senhor Sobre nós Queremos experimentar o teu toque Senhor Viemos aqui para ouvir a tua voz Que é a proclamação da palavra Que nós iremos ouvir Dentro de alguns instantes Senhor Acompanhe sobre essa proclamação Os milagres Os prodígios Os sinais Como o Senhor mesmo garantiu No final do Evangelho de São Marcos Diz-se Que os milagres acompanhariam Ao anúncio da palavra Senhor nós queremos experimentar Nós queremos experimentar a tua glória O teu mover nesse lugar A tua unção libertadora Curadora Restauradora Lembra do seu braço Diga assim comigo Senhor Jesus Liga forte Senhor Jesus Senhor Jesus Senhor Jesus Escuta a nossa oração A nossa voz Nós te pedimos nessa tarde Em comunidade Revela-nos o teu poder Qual é a realidade da sua vida Que hoje você quer que Jesus Revele o poder dele sobre você É física É espiritual Financeiramente Financeiramente Emocionalmente Na sua família Diga pra ele Senhor Eu quero que o Senhor Por misericórdia Por amor Não por merecimento Não porque o Senhor Tem a obrigação De ouvir a minha oração E realizar aquilo que eu peço Não Mas eu estou clamando Eu estou pedindo Porque o Senhor mesmo disse Insista Persista No pedido Até que ele seja alcançado Quando o Senhor deixou Aquela parábola Daquela viúva Que foi pedir a sua justiça Aquele juiz injusto O Senhor estava nos ensinando Que nós devemos insistir ao Pai Que nós devemos clamar ao Pai Insistentemente Pelo nosso milagre Pela nossa cura Pela nossa conversão Por aquilo que nós temos Como pedido Por nós e pela nossa família Senhor Nesta tarde Eu oro mais uma vez Eu agradeço pela oportunidade Senhor De te servir De poder rezar De pedir a tua bênção Sobre a minha casa Sobre a minha esposa Sobre os meus filhos A bênção da cura física Senhor Da cura emocional Senhor A bênção da cura psicológica Senhor A libertação de todo De todo o problema Da árvore genealógica Senhor Jesus A libertação de todo o mal Hereditário Senhor Que pesava sobre a minha família E pela palavra maldita Senhor Eu oro agora pela minha casa E abençoa a minha casa A minha família Abençoa a minha A minha filha O meu filho Senhor Os meus pais E peço Senhor Revela o teu poder a nós Mostre-nos a tua glória Senhor Com milagres Com sinais Aqueles que estão desempregados Que consigam emprego Aqueles que estão nas drogas Que sejam libertos da droga de são Aqueles que estão no vício do adultério Rompam com esse mal Que os casamentos estão em dizes Se reestabeleçam Senhor Que as crianças que estão doentes Sejam curadas Que aqueles que estão nos hospitais Senhor Sejam tocados pela tua graça E tenham a sua saúde reestabelecida Nós clamamos Senhor Sinta a presença de Deus Nesse lugar Ele está aqui Convença-te Mesmo que você não sinta Não veja Convença-se Creia Ele está aqui A sua promessa não falha Onde dois ou mais estão unidos No nome dele Jesus Ele está aqui E se dois de vós Tiverem Em comum acordo O que pedires ao Pai Do céu Isto será concedido Ele está aqui O Espírito está aqui A Virgem Maria está aqui Nós podemos experimentar Esse lugar Como um lugar de oração De bênção Obrigado Espírito Obrigado Senhor Jesus A ti toda honra e toda glória A ti toda louvor Senhor Coloca a mão sobre o teu coração Se preparando para recebermos já Essa palavra de Deus Sobre nós Com a mão sobre o teu coração Peça ao Senhor que De fato o seu coração Seja uma terra fértil Uma terra fértil Para a palavra de Deus E agora estendo sua mão Na direção da irmã Maria Eunice Queremos rezar por ela Nessa hora E entregá-la nas mãos A Virgem Maria Todo o ministério Dessa tua filha Senhor Que tem Há muito tempo já Percorrido tantos lugares Senhor Levando a sua Cura A sua libertação A tantos lugares Principalmente Senhor Na área Hereditária Senhor Mas em todos os ambientes A cura interior Senhor nós queremos pedir Que o Senhor venha Capacitando-a mais uma vez Revigorando as suas forças Dando sabedoria Sobre ela Para que ela possa Proclamar Essa palavra de bênção Sobre nós A consagramos E nos consagramos Nas mãos Da Virgem Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito as suas vozes Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Agora e na hora De nossa morte Amém 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 Boa tarde a todos Que bom que você veio E está aqui Eu estava com muitas Saudades de vocês Viu? Sejam bem-vindos Quem está lá longe Se quiser vir para aqui Fica melhor para nós Fica melhor para você ouvir Fica melhor para a gente Se comunicar Isto Vai ocupando aqui Estas cadeiras Amém? Então esse é o dia Que o Senhor fez para nós Diga para quem está Do seu lado Esse é o dia Que o Senhor fez para nós Só que está muito fraquinho Quem está lá em casa Não escutou nada Vamos falar bem forte Este é o dia Que o Senhor fez para nós Isso Vamos aplaudir o nosso Deus Esse é o nosso Deus Que sempre prepara um dia Para nós Especial É verdade ou não é? Então Estamos aqui Para fazer acontecer O reino O reino de Deus Que está Já no meio de nós É? Junto conosco E como é então Que você quer viver hoje? Nessa terra Nesse dia Que Deus preparou Para nós Você subiu Monte Sião E está aqui E Deus Quer lhe falar Alguma coisa De muito especial Já falou Desde cedo Até agora Sim ou não? Então Esse não é só o dia Que o Senhor fez para nós Mas é o dia Que o Senhor preparou Para cuidar de nós Para cuidar de você Para cuidar de mim Para cuidar de nós todos Cuidar dos nossos projetos Das nossas realizações Porque quando Nos unimos a Ele Ele nos livra E nos protege Ele cuida da gente É isso que nós vamos ver Na palavra dada Para esta tarde O salmo Tão difícil Mas tão conhecido De todo mundo Quem conhece o salmo 90 Aqui levanta a mão Quero ver quem não conhece Esse salmo É maravilhoso Mas também Muito polêmico Porque todo mundo Reza esse salmo E todo mundo Gosta desse salmo Né? Também os irmãos De outras denominações Gostam desses salmos Muita gente tem ele Como um amuleto Muita gente tem ele Só como uma proteção De Deus Mas nós católicos É um salmo Como qualquer outro salmo Mas aonde Deus Fala conosco De maneira muito Especial Então também você vai Acolher esse salmo De maneira muito especial E nova na tua vida Nesta tarde Amém? Pode ser assim? Também você que está em casa É claro Né? Você pode estar aí conosco Acompanhando Esse salmo De confiança Esse salmo De espera Esse salmo Que nos leva A confiar Totalmente Em Deus Nos coloca Totalmente Na dependência De Deus Quem quer ser dependente De Deus Aqui levanta a mão Todos nós queremos Mas nem sempre somos Muitas vezes nós queremos Depender de nós mesmos Depender de outros Que não nos cobram nada Que não nos exigem nada Mas o nosso Deus É um Deus Livre Como estava cantando O Manuel aqui Né? O nosso Deus É um Deus Livre E nos dá também A liberdade Então estava falando com ele Uma musiquinha aqui Que é bem antiga Se ele tiver outra Aquele que habita No esconderijo Do Altíssimo Né? Não tem uma música assim A sombra do Senhor Te iluminará Te resgatar Te iluminará Isso E a sombra do Senhor Te cobrirá É isso Te cobrirá Aquele que habita No esconderijo Do Altíssimo A sombra A sombra do Senhor Onipotente O cobrirá Vamos lá? Aquele que Pode ser mais forte, né gente? No esconderijo Do Altíssimo A sombra do Senhor Onipotente Onipotente O cobrirá Direi ao Senhor Ele é o meu Deus Direi ao Senhor Ele é o meu rei Direi ao Senhor Ele é o meu Deus Amém Não é fácil? Nos inícios da renovação A gente cantava bem muito, não é? Sabe por quê? Porque a gente ia muito Para o esconderijo Do Altíssimo Sabe por que não cantam mais? Sabe por que não cantam mais? Porque muita gente não vai mais Para o esconderijo Do Altíssimo Muitos de nós Queremos as graças Queremos os benefícios Mas muitas vezes Não buscamos o Senhor Onde Ele está Sabemos que Ele está Em toda parte Mas de maneira muito especial Ele se encontra No esconderijo Lá no tabernáculo Lá na igreja Escondidinho no véu do sacramento Esperando os adoradores E eis aqui Os adoradores Que o Pai procura Estão todos aqui Estão ou não estão? Então Será que você tem ido Para o esconderijo? Pergunta para quem está Do seu lado aí Você tem ido Para o esconderijo Do Altíssimo? Será que você tem ido mesmo? Então Precisamos Precisamos sim Ir ao esconderijo Do Altíssimo Mas vamos Proclamar a palavra De Deus Que o Salmo É uma palavra De Deus Tá? E que palavra Está aqui? Salmo 90 Se você trouxe A Sagrada Escritura Pode abrir aí A Bíblia Ave Maria É na página 730 Tu que habitas Sob a proteção Do Altíssimo Que moras A sombra Do Onipotente Dize ao Senhor Sois meu refúgio E minha cidadela Meu Deus Em quem eu confio É ele quem te livrará Do laço do caçador E da peste perniciosa Ele te cobrirá Com suas plumas Sob as suas asas Encontrarás refúgio Sua fidelidade Te será um escudo De proteção Tu não temerás Os terrores noturnos Nem a flecha Que voa A luz do dia Nem a peste Que se propaga Nas trevas Nem o mal Que graça Ao meio dia Caiu mil Homens A tua esquerda E dez mil A tua direita E tu não serás Atingido Porém verás Com os teus próprios olhos Contemplarás Contemplarás O castigo Dos pecadores Porque o Senhor É o teu Refúgio Escolheste Por asilo O Altíssimo Nenhum mal Te atingirá Nenhum fragelo Chegará A tua tenda Porque aos seus anjos Ele mandou Que te guarde Em todos os teus Caminhos Eles te sustentarão Em suas mãos Para que não tropeces Em alguma pedra Sobre serpente E víboras Andarás Calcarás Aos pés O leão E o dragão Pois que se uniu A mim Eu o livrarei E o protegerei Pois conhece O meu nome Quando me invocar Eu o atenderei Na tribulação Estarei com ele Ei de livrá-lo E o cobrirei de glória Será favorecido Ao longo De longos dias E eu lhe mostrarei A minha Salvação Palavra Do senhor Vamos aplaudir Essa palavra Quantos segredos Aqui nessa palavra Maravilhosa Não é? É ele Quem nos livrará Do laço Do caçador E da peste Perniciosa Gente quantas vezes O senhor Já te livrou Do laço Do caçador Esse caçador Que o salmista Está falando aqui Gente é o chifro É quem? E ele está por aí E ele está No nosso meio E ele está rondando Ele vai na nossa casa Ele faz Faz desastres Em todos os lugares E quanta gente Está no laço Do caçador Cai no laço Do caçador E quantas vezes Deus já te livrou Do laço Do caçador Inúmeras vezes Se Deus não tivesse Te segurado Ou te amparado Ou te protegido Aonde você estaria agora? Aonde eu Nós estaríamos agora? Nós estaríamos agora Estamos aqui Porque nós temos Quem nos livra E quem nos protege Temos quem cuida De nós E é por isso Que estamos aqui E graças a Deus E graças a Deus Que estamos Porque cada hora Que o Senhor Nos livra Desse laço Do caçador Que vive jogando laço Para pegar os filhos De Deus E nos aprisionar Aprisionar A mente Aprisionar O coração Aprisionar A saúde Aprisionar A sua felicidade Mas aquele que É a sombra Do altíssimo Que sempre Nos envolve Nos protege Do laço Do caçador Nos livra Da peste Perniciosa Porque gente A doença Ela é o salário Do pecado Deus não manda Doença não Nunca mandou E nem vai mandar Doença Deus não manda Doença Para nós Ah não obedece Está assim Fica doente Não Deus Não diz isso Ele veio Para curar E salvar Aquilo que Estava Perdido Vou falar mais forte Para quem está lá em casa Jesus veio Para curar E salvar Aquilo que Estava Perdido Dá uma olhadinha Para quem está Do seu lado Fala Você era uma Perdida Você era um Perdido Você estava Perdido Jesus veio Te salvar Veio Te resgatar Veio Te tirar Do laço Do caçador Veio Te livrar Da peste Perniciosa Da doença Da treva Da escuridão Do laço Do caçador E quanta gente Está envolvido Nesse laço Por aí Porque Se distanciaram Porque não Foram lá Morar A sombra Do altíssimo E quanto mais Nos afastamos De Deus Mais mole A gente está dando Para o caçador Porque Jesus Mais do que curar Ele veio Nos sal Está fraco Mais do que curar Ele veio Nos Salvar Jesus Significa Salvador Ele veio Para salvar E salvando Ele nos Cura Salvando Ele está Nos Curando Também Porque ele Veio para salvar O homem Inteiro Não é só o Espírito Corpo Alma Espírito E às vezes Olha o que o Pecado Tem feito Conosco E às vezes Temos um salário Que não gostaríamos De ter A gente diz Tanto para as pessoas Não fumam 99% De chance De um câncer Não bebem Não bebe Desregradamente Não faz uso Do seu corpo Da sua sexualidade Desregradamente Depois é fácil A gente jogar A culpa Em Deus Veja Porque a gente Enfia a cara E vai fazendo Des Desembestadamente Não sei nem se existe Essa palavra A gente vai fazendo E é claro Que depois Vai ter um Salário É câncer Na certa Só que a gente Não é obediente Aquele que é O nosso guia Aquele que é O nosso escudo A nossa proteção Aquele que cuida De nós Pois se uniu A mim Eu o livrarei E protegerei Pois conhece O meu nome Esse é o tema Da palestra Porque você Viestes a mim Eu o livrarei E o protegerei Mas tem um limite Gente Para Deus Te proteger E te livrar Quantos livramentos Na minha Ele já fez Muitos Quem aqui Já foi livrado De muitas Coisas Perniciosas De doença De morte De desilusão Quem aqui Levanta a mão Pode levantar Até o pé também Né Todo mundo Não escapa Ninguém Então Quantos livramentos Deus já fez Na nossa vida Às vezes A gente Está aqui O troço Está passando Ali Em ponto De nos levar Junto E Deus Nos livra Eu te livrarei Eu te livrarei Eu cuidarei De ti E te livrarei Porque viestes A mim Eu te livrarei E te protegerei E só Deus Pode fazer isso Gente O resto São pálidos Reflexos De um Deus Grande e Poderoso E às vezes Fazemos coisas Que até Deus Duvida E se não é Ele Para nos livrar E nos Proteger Nós estamos Perdidos Mas é isso Que o Salmo Vem dizendo Tu não temerás Terrores noturnos Nem a flecha Que voa A luz do dia Não precisa ter medo Se o Senhor Está conosco Quem contra nós O que diz Paulo A tribulação A angústia A perseguição O medo O perigo A espada Não De tudo isso Nós saímos Como vencedores Graças a quem? A mim mesmo? Não gente Por mim Não posso fazer nada Ninguém aqui Pode curar Ninguém Ninguém É curador De si mesmo Ninguém Aqui pode curar A não ser Deus Ele nos usa Como Canais Da sua graça E se a gente E se a gente Tomar cuidado Ele nos usa Como um canal E a gente Fica com fome Depois Ou então Perde a graça Se a gente Não aproveitar Você está entendendo O que o Senhor Está querendo dizer Nesse Salmo De fato? Que as vezes A gente reza Mas não entende Não entende É ele Quem te livra Do laço Do caçador Ele te cobrirá Com as suas Plumas O que quer dizer Cobrir com as suas Plumas? O Senhor Nos protege De tal forma Que o inimigo Não nos vê Tem muitas vezes Que ele vem Furiosamente Em cima de nós Como eu vivi Já nesse ano Ele vem Furiosamente Em cima de nós E o Senhor Nos protege Gente O Senhor Nos livra Até da morte Foi isso Que aconteceu Comigo Nesse final de ano Em dezembro Eu estava Na missão De Goiás Uma quadra Lotada Lotada De jovens Eu com dor Com dor Com dor Na barriga Eu falei Meu Deus Minha barriga Está doendo demais Será que Parece que Eu não vou Dar conta Quente Quente Um dia Quente 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 Quentíssimo A noite Eu estava dando Graças a Deus Que a noite Eu não precisava Voltar na quadra Porque o Adoração e vida Do Valmir Alencar Ia estar lá Fazendo a adoração Da noite E Um show Eu achei Falei Graças a Deus Que Consegui Passar O dia Do sábado Eu falei assim Acho que estourou Alguma coisa Dentro de mim Pensei eu Porque eu sentia Qualquer coisa Que não estava Certo O mal estar Era grande A barriga Foi inchando Há mais de 10 anos Eu fiz uma Hérnia Iatal A hérnia Arrebentou a alça A alça Subiu para o tórax Veio parar Embaixo do coração Me dava Muita Taquicardia Muita falta De ar E o meu Diafragma Que é uma Telinha Fininha Que tem aqui Que tem a sua função Própria Foi empurrando Para cima Trouxe o meu Estômago Para dentro Do pulmão Aí a médica Eu falei assim Mas doutora A senhora já viu isso Ela disse Só no livro E quem entra Nesse quadro Aí Nunca vi falar Que saiu Gente eu estou aqui Vivinha Vocês estão vendo Não foi o senhor Que me livrou E eu tenho certeza Que o caçador Estava em cima de mim Atrás de mim No meu encalço Como ministra De cura e libertação Eu sabia Que o caçador Estava ao meu encalço E Deus me livrou Me protegeu Eu vim de lá Para cá Cheguei aqui Em Cachoeira Paulista Já era o acampamento De cura e libertação Aquele de outubro Que O exorcista Estava aqui Já tinha toda A programação Pronta Então eu lá Aqui no meio Eu ainda falei Para as meninas Da minha casa Acho que alguma coisa Estourou dentro de mim Todo mundo ria Quando eu falava isso Imagina se estourou Alguma coisa A pessoa está andando Está cantando Está falando Deus me protegendo Do laço do caçador E quantas vezes Deus fez isso Com você Minha irmã Meu irmão Livrou você Do laço do caçador E aí Acabou o encontro De cura e libertação Aqui Eu estava mal Mal Mas a gente arruma A cara para os outros Quem vê cara Não vê coração Eu ainda tinha Missão de Belo Horizonte Fui lá pregar Ainda antes de ir Para Vitória Mas daqui Eu liguei Para o meu médico Falei para ele O estado que eu estava Passando Ele disse Faça esse e esse exame Mas não houve Como fazer aqui Eu liguei lá Para fazer lá E o exame Foi marcado Assim que eu terminei A missão de Belo Horizonte Eu fui para lá Mas gente Eu sentia claramente Que tinha o caçador Atrás de mim Depois daquele evento De cura e libertação O que que foi? Passou um furacão Aqui na Canção Nova Aí quando cheguei Em Belo Horizonte Que eu comecei A bater de frente Com ele Lá também Era o encontro De cura e libertação Cheio a casa Terminou lá E eu fui para Vitória E começou A minha via sacra Quando o estômago Veio para dentro Do pulmão Aí a coisa ficou feia Não tinha ar Não tinha Ficava Estava esperando O plano liberar A cirurgia Liberar O remédio Precisava de uma pinça Especial para operar Eu tive que esperar Ainda esperei 20 dias Quase Aí quando eu cheguei lá O médico falou Nossa, chegou na hora Se tivesse passado Quem me protegeu? O médico falou Já passou da hora Já tinha passado da hora De chegar aqui A pinça chegou Mais ou menos 10 da noite Eu entrei No outro dia De madrugada No hospital Para vocês verem Que foi difícil E que batalha Quem me livrou? O senhor Quem me protegeu? O senhor E eu corri A risco de vida Viu gente? Corri risco de vida Fiz a cirurgia Vocês acreditam Que mesmo Durante a cirurgia Terminou a cirurgia Quando eu Eu entrei Oito da manhã Oito e meia Nove horas Fui chegar Já de tardinha No quarto Acho que Umas cinco Cinco e meia Da tarde E eu sentia Que o caçador Estava atrás de mim Era um espírito De enfermidade Que queria me matar Mesmo Estava decidido Ele queria me matar Mas o senhor Me livrou Quantos perigos Você atravessou O acidente Uma cirurgia Violenta Um assalto Uma situação Dolorosa E o senhor Protegeu você Quem aqui Já passou Pelo vale da morte Levanta a mão Eu já Já estou pagando Hora extra O senhor Nos livra O senhor Nos protege Até a gente Que lá no quarto Teve um momento Que chacoalhou A minha cama Chacoalhou A minha cama Mas sabe o que é Chacoalhar a cama Que até a agulha Quase que saiu Da minha mão De repente Tu parou Eu estava rezando A minha amiga Também que estava ali Estava rezando Aí eu gritei Ai Saiu A minha amiga Falou Saiu o que? Eu falei Não sei E logo Veio na minha mente Espírito De enfermidade O caçador Queria me laçar Ele não conseguiu Me laçar A vida toda Agora queria Me pegar De qualquer forma Mas o senhor Me protegeu E é esse o papel Que o senhor Exerce na nossa vida Se a gente é dócil Se a gente Fica com ele Se a gente Vai pra sombra Do altíssimo Se a gente Vai pro esconderijo O senhor Nos protege O senhor Nos guarda E muitas vezes Gente Falou que tem cura ali E a gente sai correndo pra lá Falou que tem cura lá A gente sai correndo pra lá Falou que tem cura lá A gente sai correndo pra lá E muitas vezes Nós buscamos As curas De Deus E não buscamos O Deus Que cura Nós temos que buscar Aquele Que nos livra Do caçador Porque a barriga Não dói Uma vez só Gente É verdade ou não é? Então você Precisa trabalhar Eu tô vendo Que nós estamos Com um público Hoje Completamente novo Quem participa Da renovação Carismática Levanta a mão Bem pouquinha Né? Bem pouquita gente Então eu já logo Sinto Às vezes eu preparo Uma coisa aqui Eu tenho que chegar aqui Fazer outra Pra poder Que a assembleia Toda possa assimilar Mas você tá entendendo bem O que eu estou falando Sim ou não? Não caia no laço Do caçador Fala pra quem está Do seu lado Porque se você Estiver longe De Deus Longe Do Senhor Volta Volta Enquanto é tempo Estamos Rente A semana maior Aonde vamos fazer A experiência Da paixão Morte E ressurreição Do Senhor E o Senhor Tem muito Pra nos livrar E muito A que A nos Proteger Você tá entendendo? Se eu sei Que o perigo Está ali Eu não vou lá Porque a fé Ela exige A recusa De ídolos Na nossa vida Deus não aceita Que ofereçamos Holocaustos E sacrifícios De carneiros De bodes De estudo Ele tá dizendo Eu não quero mais isso Qual é o sacrifício Que nós precisamos Oferecer a Deus Hoje O que de melhor Nós temos Então Aquilo que Deus Faz por nós Nós não podemos Pagar com qualquer Coisa Porque Ele é o Deus Vivo E Poderoso Maravilhoso Vencedor De todas as batalhas Porém Verás Com os teus Próprios Olhos Contemplarás O castigo Dos pecadores Porque o Senhor É o teu Refúgio Que maravilha Quando a gente Tem um lugar Para se refugiar Quando estamos Em pleno deserto Andando Sobre o sol Causticante Sobre a dúvida Da fé A gente precisa De um lugar Para refugiar E o Senhor Tá dizendo Eu sou O teu Refúgio Eu sou O teu Refúgio Escolher-se Por asilo O altíssimo Nenhum mal Te atingirá Nada Poderá Te atingir Lá em Deutera Não me falha Não desvie Nem para a direita E nem para a esquerda Vou salvar você E essa cidade Então Quando Deus Nos livra Do laço Do caçador Ele não está Me livrando Só a mim Mas tantos Que estão Atrás de mim Tantos Que estão Na minha casa No meu caminho Na minha comunidade No meu grupo E disse Ezequias Vou te dar Mais 15 anos Vou salvar você E essa cidade Não era uma família Não Ele era rei Disse Vou salvar você E essa cidade E vou dar Muito mais anos Para que Vocês possam Se converter Voltar Para mim É isso Então eu convido O Emmanuel Para voltar Que vamos rezar Vai abaixando Sua cabeça Agora Próxima A hora Da misericórdia Daqui a pouquinho O véu do templo Vai se abrir O coração De Jesus Se rasgou Na sua imensa Misericórdia Por cada um De nós E do lado Aberto De Jesus Saiu O sangue E a água E ele Ele nos Deu Livre Acesso Eu tive a graça De nos inícios Da renovação Estar passando Por Cuiabá Nos grandes Vindevedes Que tinha lá Chegou até 100 mil Pessoas Mas eles Cantavam Tão lindo Que o Senhor Dava livre Acesso Ao coração Do Pai A salvação Foi tão grande Tão grande Tão grande Que hoje Nós temos Acesso Ao trono Da graça Temos acesso Ao coração Do Pai E eles Cantavam Lindamente Esta canção Tão antiga Mas sempre Nova Porque é Palavra De Deus E o Senhor Nos deu Livre Acesso Ao coração Do Pai Eu não sei Minha irmã E meu irmão Por onde você Andou Por onde você Anda Em que lugar Você está Correndo o risco De ser Laçado Pelo Caçador E quando O caçador Nos laça Ele não Solta Facilmente Não Eu preciso De Deus Que me Livra E que me Protege Vamos cantar Mais uma vez É lá que você Precisa ir sempre Vai ficando em pé E cantando A sombra A sombra do Senhor Onipotente Onipotente O cobrirá Direi ao Senhor Direi ao Senhor Ele é o meu Deus Direi ao Senhor Ele é o meu Rei Direi ao Senhor Ele é o meu Deus Amém Direi ao Senhor Direi ao Senhor Ele é o meu Rei Direi ao Senhor Ele é o meu Deus Direi ao Senhor Ele é o meu Deus Amém Do início Aquele que habita E que bom que você veio Para o esconderijo do Altíssimo A sombra do Senhor A sombra do Senhor O onipotente O cobrirá Aquele que habita O esconderijo do Altíssimo A sombra do Senhor A sombra do Senhor O onipotente O cobrirá Direi ao Senhor Direi ao Senhor Ele é o meu Deus Direi ao Senhor Ele é o meu Rei Direi ao Senhor Direi ao Senhor Ele é o meu Deus Direi ao Senhor Ele é o meu Deus Amém Diga comigo Ó Jesus Ó Jesus Que o teu sangue Que o teu sangue Seja uma muralha Seja uma muralha Que me proteja Que me proteja Das ciladas de Satanás Das ciladas de Satanás Especialmente da sujeira moral Especialmente da sujeira moral Que procura invadir o meu coração Que procura invadir o meu coração Acredito no poder do teu sangue Vertido para minha redenção Vertido para minha redenção O teu sangue é mais forte O teu sangue é mais forte Que os vagalhões do mal Que os vagalhões do mal Que chegam a mim Que chegam a mim Pela televisão Pela televisão Pela rádio Pela rádio Pelos filmes Pelos filmes Pela literatura Pela literatura O teu sangue me confere força Senhor O teu sangue me confere forças Para fugir De tudo que é satânico De tudo que é satânico Para fugir do laço do caçador Para fugir do laço do caçador Da peste perniciosa Da peste perniciosa Da depressão Da depressão Da angústia Da angústia Da solidão Da solidão Do medo Do medo Das ruínas deste mundo Das ruínas deste mundo Eu renuncio Senhor A todos os esquemas Enganosos de satanás Enganosos de satanás Que tem por objetivo Que tem por objetivo Tornar-me rebelde à autoridade Tornar-me rebelde à autoridade Levar-me a adotar uma atitude Levar-me a adotar uma atitude De condescendência para com o pecado De condescendência para com o pecado Acima de tudo Senhor Acima de tudo Senhor Eu renuncio Eu renuncio Todo desejo sensual Todo desejo sensual Que surge em mim Que surge em mim Recuso a ter alguma coisa a ver com isso Recuso a ter alguma coisa a ver com isso Com o satanás Com o satanás Que está por trás de tudo Que está por trás de tudo Aquele que tem o laço enganador Aquele que tem o laço enganador E que tem laçado os filhos de Deus E que tem laçado os filhos de Deus Levado à perdição Levado à perdição Pertenço a Ti, Jesus Eu pertenço a Ti, Jesus Meu Senhor Meu Senhor Que fostes crucificado por minha causa Que fostes crucificado por minha causa E ressuscitastes em triunfo Que ressuscitastes em triunfo Estou redimido, Senhor Estou redimido, Senhor Tu ganhastes a vitória no Calvário Tu ganhastes a vitória no Calvário A minha tendência para a corrupção A minha tendência para a corrupção É destruída em Teu nome agora É destruída em Teu nome agora Caia por terra Caia por terra Todo requinte de crueldade Todo requinte de crueldade Toda parceria com o pecado Toda parceria com o pecado Eu renuncio no Teu nome, Jesus Eu renuncio no Teu nome, Jesus E eu faço um rompimento agora E eu faço um rompimento agora Próxima a hora da misericórdia Próxima a hora da misericórdia Derrama a Tua misericórdia em mim, Senhor Derrama a Tua misericórdia em mim, Senhor Toda a minha tendência para o mal Toda a minha tendência para o mal Eu faço o rompimento Eu faço o rompimento Com músicas não cristãs Com músicas não cristãs Programas de televisão inspiradas por Satanás Programas de televisão inspirados por Satanás Eu renuncio, Senhor Eu renuncio, Senhor Que o Teu precioso sangue Que o Teu precioso sangue Tu conquistastes para mim Tu conquistastes para mim Uma inclinação Uma inclinação Uma nova inclinação Uma nova inclinação Para tudo o que é puro Para tudo o que é divino Para tudo o que é santo Para tudo o que é santo no seu sangue, Senhor, há poder para perdoar, isso, olhe para a cruz de Jesus, diga, no teu sangue, Senhor, há poder para perdoar, no teu sangue, Senhor, há poder para purificar, no teu sangue, Senhor, há poder para salvar, no teu sangue, Senhor, há poder para libertar, no teu sangue, Senhor, há poder para vencer, no teu sangue, Senhor, há poder para renovar, no teu sangue, Senhor, há poder para proteger, Para aquele que crê No poder do sangue de Jesus Nada é impossível Diga eu creio Senhor Eu espero em ti Senhor Eu estou em ti meu Deus Salva-me Cura-me Liberta-me Dos males da vida presente E da vida futura O teu sangue Senhor Tem poder de libertação Que ele me cura agora De maneira inteira Toda doença física Toda doença psicológica Emocional Espiritual De qualquer sorte De qualquer sorte E de qualquer natureza E de qualquer natureza Todo tipo de contaminação Todo tipo de contaminação Eu renuncio agora Eu renuncio agora E o teu sangue me cura Senhor E o teu sangue me cura Senhor O teu sangue me lava Senhor O teu sangue me liberta Senhor Teu sangue me liberta De todo o mal E você que sabe orar assim, ore agora Você que não saiba, deixa o Espírito de Deus orar em você Com gemidos Gemidos inexprimíveis e inefáveis O Espírito de Deus vem em socorro da nossa fraqueza Porque não sabemos orar como convém Mas Ele vem e ora em nós Com gemidos Então deixa o Espírito de Deus gemer em você agora Vai abrindo os seus braços Vai abrindo o teu coração também Vai rezando para que o Senhor te livre sempre do laço do caçador Para que o Senhor proteja você e suas asas Com suas plumas Que Ele cubra você com as suas plumas Você e a sua família Você e a sua casa Você e os seus negócios Você e as suas Todas as suas Seus empreendimentos Vai dizendo Salva-me Senhor Salva-me de dia e de noite Senhor Do laço do caçador Da peste pernicioso Isso vai soltando a sua voz Derrama uma porção dobrada do teu Espírito Senhor O dom da sabedoria O dom do discernimento Da fortaleza Da ciência Da piedade Do temor de Deus Sim Senhor Derrama essa porção dobrada em nós Para dirigir A nossa vida Os nossos bens Aquilo que temos E para ajudar os outros A dirigir as suas vidas Cura fisicamente também Senhor Sabemos que a cura física É uma consequência Da cura emocional Da cura psicológica Da cura espiritual Cura no Senhor Da somatividade Das doenças da alma e do corpo Visita também Senhor A nossa árvore gerológica A nossa árvore de família Tudo que veio até nós Por linha genética Psicológica e espiritual Doenças do sangue Mortes repentinas Câncer Doenças incuráveis Doenças incuráveis Tudo que recebemos Dos nossos antepassados Transtornos Fobias Neuroses Psicoses Psicopatias Compulsões Por comida Por bebida Por sexo Por droga Por tantas situações Senhor Jesus Senhor Jesus Livra-nos Livra-nos Do laço Do caçador Livra-nos Da peste Perniciosa Liberta-nos Dos brilhões Da escravidão Do pecado E da morte Vem Espírito Santo E renova E renova a face Da terra Dos nossos corações Vem Espírito Santo E salva-nos Liberta-nos E nos coloca em estado De alerta Diante do caçador Vem Espírito Santo Abra o nosso coração E a nossa alma Vai levantando Seus braços Bem no alto E cantemos Canta mais uma vez Aquele que habita No esconderijo Do altíssimo A sombra do Senhor O impotente O cobrirá Aquele que habita No esconderijo Do altíssimo A sombra do Senhor O impotente O cobrirá O salto Direi ao Senhor Ele é o meu Rei Direi ao Senhor Ele é o meu Deus Direi ao Senhor Ele é o meu Rei Amém Direi ao Senhor Ele é o meu Deus Direi ao Senhor Ele é o meu Rei Direi ao Senhor Ele é o meu Deus Amém 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 Diga obrigado Senhor Obrigado Senhor Bendito seja Senhor Bendito seja Senhor Como é bom sentir o teu amor tocar em mim Como é bom sentir o teu amor tocar em mim O teu amor tocar em mim Eleve as suas mãos Tome posse desta vitória Eleve as suas mãos